Muito bem, tripulação. O vento está soprando nessa direção. Vamos virar a vela. Sim, senhor, Capitão Blaze. Puxa a escota da vela. Ei, sou eu, Blaze. E esse é o meu melhor amigo, AJ. Oi. Estamos passeando no nosso veleiro com os nossos amigos Gabi e Lestrade. Bem legal, não é? Esse barco é incrível. É, Blaze. Como faz pra ele ir tão rápido? O veleiro navega rápido porque ele funciona com o vento. Com o vento? É. Ele usa energia eólica. O vento tem o poder de empurrar as coisas. Viram? Quando o vento sopra contra a vela, ele empurra o nosso barco pra frente e sobra a água. Essa é a energia eólica. Energia eólica. Eu gostei. Ele empurra a vela de um veleiro. Ele te leva para onde for. É uma brisa no alto verão. Tira uma pipa do chão. Ele é uma boa. Poderosa inercia. Oh, oh, oh. Estamos alunos da energia eólica. Oh, oh, oh. Energia eólica. O vento sopra a energia eólica. Oh, oh, oh. E giram hélices todas de uma vez. A energia eólica. O meu veleiro é o melhor. Yeah, yeah. Ele navega muito rápido porque eu sou o melhor velejador do... Opa. Oh, esmagador. Precisa de ajuda? Ah, eu não preciso de ajuda. Até porque meu barco é muito mais rápido que o de vocês. Não sei não, esmagador. O nosso barco é bem rápido. Ah, é? Então vamos apostar uma corrida. Tudo bem. Isso aí. Vamos. Vai ser divertido. Vamos lá. Vamos nos alinhar. Muito bem, competidores. Em suas marcas... Preparar... Velejar! Vamos lá, Picles. Tem que levantar a vela como eles fizeram. Sim, senhor, capitão. Picles! Eu não sou uma vela! Me tira daqui de cima! Considere isso feito. Esmagador, eu acho que você está perdendo. Parece que só tem uma coisa que eu posso fazer para ganhar essa corrida. Trapacear. Eu vou fazer uma coisa para tirar o barco do Blaze do meu caminho. Eu vou construir... Um fazedor de ondas gigantes! Minha nossa! São ondas gigantes mesmo! Isso deve impedir o Blaze. De onde vieram todas essas ondas? É o Esmagador! Ele está fazendo essas ondas! Está funcionando, Picles. Mas eu quero que essas ondas sejam ainda maiores! 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 Esmagador, acho que você está fazendo essas ondas um pouco grande demais. Segure-se, tripulação! Primera! E agora? E agora?